Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson do canal Curio Centro Educacional. E o vídeo de hoje nós vamos tratar sobre Deus na filosofia. Vamos comentar acerca desse assunto, que para alguns pode ser contraditório. Como? Deus na filosofia. Não faz sentido. A filosofia não acredita na existência de Deus. A filosofia é racional. Essas questões relacionadas a Deus, ao sobrenatural, isso vem dos mitos, isso vem da religião. Isso não é concebível na filosofia. Então, fica aí até o final desse vídeo que nós vamos tratar sobre esse importante assunto. Antes eu quero deixar um recadinho aí para vocês aí que têm acompanhado o nosso canal, que é inscrito, que tem deixado like nos vídeos, tem compartilhado. Muito obrigado pela sua participação e pelo seu engajamento. O canal está crescendo e nós já estamos agora diariamente postando vídeos. Vídeos na área da filosofia, da teologia, da sociologia, área de história, conhecimentos gerais, certo? E temos também a nossa live teológica. A nossa live teológica, que são todas as sextas-feiras, às 20 horas, tá certo? Então, graças ao apoio de vocês, a ajuda de vocês e especial de Deus que tem nos dado o fôlego da vida, nós estamos aí caminhando no compartilhar o conhecimento. E agora, sem perda de tempo, vamos lá à nossa temática. Deus na filosofia, isto é possível? Há uma ideia, principalmente quando se inicia o estudo da filosofia, que não se tem muito conhecimento. Eu, como professor, em sala de aula, eu trabalho muito a questão da introdução à filosofia, alunos que são iniciantes do conhecimento. E é natural, é normal, você ouvir eles colocarem, né, essa exposição de que filosofia não tem relação nenhuma com Deus, porque Deus é uma ideia fundamentada pelas religiões, pela mitologia, e a filosofia já vem trazer um conhecimento concreto. É essa colocação que a gente ouve constantemente. Até essa ideia de concreto e abstrato é equivocado. Tem-se o pensamento que o concreto é aquilo que é sólido, aquilo que a gente pode tocar, que a gente pode ver, e o abstrato é aquilo que vem na imaginação, algo que é criado pela mente. Nesse caso, o concreto é verdadeiro e o abstrato não é verdadeiro. Entretanto, se nós formos analisar na língua portuguesa, quando se fala de concreto, nós estamos falando de algo que tem existência própria, não necessariamente algo que nós podemos tocar, ver, mas algo que tem a sua existência própria. E abstrato é algo que depende de outra coisa para poder existir. Nesse caso, Deus não seria algo abstrato, porque Ele não precisa de algo para existir, mas Ele é uma realidade que existe por si só, sendo, portanto, algo conhecido como concreto, uma realidade concreta. Mas vamos lá, alguns podem estar pensando, mas eu não posso ver Deus, então Deus não é concreto. Pergunto, nós podemos ver a felicidade? Nós podemos ver o amor? Nós podemos ver a alma? Tantas coisas que fazem parte da nossa vida, que é uma realidade na nossa existência, que nós não questionamos se existe ou não. Claro, alguns podem dizer que o amor não existe num momento de frustração, mas lá no íntimo ninguém vai duvidar da realidade do amor, que o amor faz parte de algo muito presente na sociedade, em maior intensidade em algumas pessoas e menor em outras, mas de toda forma o amor é uma realidade presente. Da mesma forma, melhor dizer, de uma forma muito mais intensa, muito mais clara, a realidade de Deus sempre se fez presente na mente humana. Isso estou falando desde os primórdios da humanidade, isso dentro de uma universalidade, não algo restrito a um povo ou uma região, não. Mas sempre os povos tiveram sempre esse conceito do divino, do transcendente, do imanente, daquele que está acima de todas as coisas, do eterno. De forma diferente, equivocada, distorcida, mas sempre tiveram uma concepção acerca desse Deus, acerca dessa realidade, que pode não ser compreendido claramente por causa de algumas divergências de raciocínio, mas isso não elimina, não anula a realidade do ser. Mas alguém pode indagar, e os ateus, e aqueles que não acreditam em Deus, como explicar? Na realidade, o próprio ateísmo é um movimento desenvolvido que tenta defender a não existência de Deus. Isso não surge naturalmente na humanidade, isso não é algo que vem dos primórdios, pelo contrário, isso é contemporâneo, final da Idade Moderna, início aí da contemporaneidade, que nós vamos ver aí alguns movimentos, algumas correntes filosóficas, tentando trazer essa ideia. Claro, que se nós formos estudar isso e analisarmos mais profundamente, a gente vai perceber que eles precisam fazer uma ginástica intelectual muito exaustiva para poder tentar ir contra uma realidade que é incontestável. Nesse vídeo, nós não vamos aqui tentar provar a existência de Deus através dos argumentos da filosofia. A proposta é mostrar-vos que Deus se faz presente na filosofia, que a filosofia trata sobre o divino. Passeando pela tradição da filosofia, nós vamos nos remeter lá aos naturalistas, os primeiros filósofos, tales de Mileto, Anaximandro, Pitágoras, Parmênides, Heráclitos e outros. Eles tentaram buscar, através da natureza, do fenômeno material, a questão da realidade das coisas, de onde tudo surgiu. Porém, eles nunca questionaram a existência dos deuses. Para eles, os deuses tinham sim a sua existência e a sua influência na criação do universo. Sócrates foi injustamente acusado de deturpar a religião dos gregos, falando mal dos deuses. Essa foi uma acusação equivocada. Sócrates não questionava a realidade dos deuses. Sócrates provocava, em algumas questões, sobre a concepção, a forma de entender as questões da vida humana. Sócrates tratou mais da questão antropológica e não teológica. Platão, com o seu mundo da caverna, ele expande a ideia e a realidade de um infinito, de um mundo fora dessa nossa realidade, algo perfeito. O próprio Aristóteles, o filósofo que deu base ao materialismo, que trouxe todo o embasamento para tantas filosofias que hoje se afastam da realidade do transcendente, mas o próprio Aristóteles, ele defendia o primeiro motor. Deus sendo aquele ser que deu origem e o primeiro movimento a tudo. Claro que só Aristóteles tinha uma visão deísta, de um Deus que não se relacionava, um Deus não imanente. Porém, um Deus era real para a mente de Aristóteles. Saindo da Idade Antiga e partindo para o período medieval, nós vamos ter mentes brilhantes, mentes racionais, mentes que debruçaram na reflexão, na investigação, mas mentes que tiveram sempre cativo a realidade da existência de Deus. O que dizer de Agostinho? O Agostinho de Pona, o grande filósofo que quando hoje alguém estuda filosofia, é obrigado a estudar Agostinho, porque ele faz parte da tradição filosófica. Agostinho traz em seu tratado, as confissões de Agostinho, todo um testemunho da sua conversão, da sua relação com o divino. Agostinho nos deixa uma obra maravilhosa, um clássico, A Cidade de Deus, no qual ele descreve a realidade desse mundo projetado e criado pelo divino. Já na Baixa Idade Média, quando o Aristotelismo estava dominando com o seu materialismo, o seu raciocínio, o racionalismo, tirando tudo aquilo que fazia parte do idealismo, da realidade transcendental, surge um homem brilhante chamado Tomás de Aquino, que com a sua Suma Teológica, ele prova que existe uma relação entre a fé e a razão. Ele fala, claramente, através das suas cinco vias, que o ser humano, ele pode ir para Deus de várias formas, além da forma da fé, pela sua convicção, pela sua iluminação, e graça, mas também ele pode ir pela própria razão humana, pelo conhecimento puro, o ser humano também pode se chegar a Deus. É verdade que a Idade Moderna foi marcada por um grupo de filósofos que se afastaram da religião, que construíram suas filosofias a partir da não existência de Deus, mas a mesma Idade Moderna foi marcante por nos trazer Descartes, Descartes, um grande filósofo, racionalista, sim, mas que entendia a realidade de Deus e que provava a existência de Deus pela questão da perfeição. Não é concebível entender que um ser humano que é imperfeito possa ter a ideia do perfeito. se essa ideia do perfeito está na mente humana é porque o perfeito fez com que nós pudéssemos compreender essa realidade. Descartes quer dizer que é ir contra a razão humana quando o ser humano quer negar a existência do divino. Posso também aqui citar Kant e o seu imperativo categórico. Kant vai fazer uma construção de uma ética uma ética que vai contrapor o utilitarismo e outras éticas totalmente distorcidas e Kant era um cristão apesar de construir toda a sua teoria não baseada na filosofia cristã mas ele tinha sim os princípios da verdade eterna em sua mente e isso foi importante para ele trazer a ética deontológica. E terminamos aqui a nossa viagem na tradição filosófica chegamos a contemporaneidade poderia aqui citar vários importantes homens pensadores que na sua intelectualidade tiveram a realidade de Deus como primazia diferente dessa ideia de que quanto mais inteligente é o ser humano quanto mais intelectual mais ele vai se afastando da realidade de Deus não isso é um paradigma que não tem fundamentação posso citar aqui o William Lane Craig um importante teólogo e filósofo ele é considerado lá nos Estados Unidos como o terror dos ateus porque ele está em constante debate contra cientistas físicos ateístas agnósticos e ele sempre prezando pela raciocínio humano pela lógica filosófica ele tem combatido mostrando que Deus é uma realidade inquestionável é isso aí galera o que eu quis deixar através dessa videoaula é que Deus se faz presente na filosofia eu particularmente sou apaixonado pelo estudo filosófico e ao estudar filosofia já fundamentado na minha base de fé eu pude compreender muito mais acerca da realidade do transcendente Deus se faz presente na filosofia se chegou até aqui é hora de deixar um like nesse vídeo para ajudar o canal se inscrever também no nosso canal para não estar perdendo nenhum conteúdo aguardo vocês no nosso próximo encontro até mais